O feijão calpi ou feijão de corda é uma cultura resistente e facilmente adaptável a diferentes condições de clima e solo. No entanto, ele pode ser atacado por diversas doenças, que se não tratadas a tempo, pode resultar na perda de toda a produção. As doenças do feijão calpi estão relacionadas especialmente às condições de manejo e clima. A Embrapa desenvolve pesquisas, primeiro identificando quais são as causas, depois identificando quais são as melhores formas de controlar. E é muito importante identificá-las logo no início, porque cada uma delas pode ser mais ou menos severa, de acordo com a fase de desenvolvimento. A causa das doenças podem ser fungos, bactérias, vírus e nematóides. Então nós estamos aqui diante de plantas de feijão calpi ou feijão de corda, e aí nós vamos falar das doenças fúngicas, que são doenças provocadas por fungos e que atacam a planta toda. A planta, especificamente essa, ataca preferencialmente folhas. O nome dela é mancha de cercóspora. Ela ataca toda a folha. E uma característica importante é que são manchas irregulares, de coloração marrom avermelhada. Essas manchas, elas tendem a coalescer ou se juntarem umas às outras. E na medida em que essas manchas vão se unindo, vão tomando todo o limbo da folha, provocando a queda da folha e, consequentemente, a redução na produtividade das plantas. Essa é uma outra doença fúngica, conhecida como podridão da vagem. Ela é uma doença típica da vagem, ocorre no final do ciclo do feijão, é provocada por um fungo também. E a característica mais importante é que o fungo, ao colonizar os tecidos da vagem, ele vai provocando uma podridão úmida. A mela é uma outra doença fúngica que ataca o feijão calpinho, o feijão de corda. E ela é caracterizada, como o próprio nome diz, pela presença de um melado sobre a folha, sobre uma umidade que ocorre sobre a folha. E uma outra característica interessante é que, ao produzir essa umidade, as folhas tendem a se unir umas às outras, formando um conjunto de folhas interligadas. Murcha difusarium é uma doença fúngica também e está entre uma das mais importantes doenças fúngicas do feijão calpinho. Essa doença normalmente ataca a base da planta, o colo da planta, aquela partezinha que está em contato com o solo, obstrui os vasos e, como consequência, a gente tem a manifestação desse sintoma. A planta mostra este tipo de sintoma. Um outro grupo de doença são as doenças causadas por vírus. Elas são de muita importância para a cultura do feijão calpi, se não as mais importantes. Como o próprio nome diz, o mosaico severo tem como característica típica a formação de folhas mal formadas, apresentando enrugadas e, com limbo, a parte da folha, com verde amarelo claro, que se alterna, que se confunde com verde escuro. O mosaico do calpi transmitido por pulgão é o nome dessa doença aqui. É uma doença causada por vírus também. Ela ataca as folhas e causa um sintoma mais leve do que o mosaico severo. A gente observa na folha áreas também com verde claro, amarelado e áreas também com verde escuro. Essa doença é transmitida por pulgão e ela afeta também a produtividade do feijão calpi. O mosaico dourado é a terceira virose em importância para o feijão calpi. Ele é caracterizado por um mosaico, que é aquela alternância de verde, agora, no caso, com amarelo, bem vivo. E esse contraste, ele soa, aparece, como se fosse um dourado mesmo, daí o nome da virose. Ela é importante porque ele destrói a clorofila, ou seja, aquela parte verde da folha, que produz o alimento que vai alimentar o grão e a vagem. A Embrapa adotou como política sua, no seu programa de pesquisa, é desenvolver métodos que agridam o menor possível o meio ambiente. E aí, dentre esses métodos, está o melhoramento genético, que faz com que as plantas fiquem mais fortes. A segunda forma que a Embrapa recomenda é o uso de semente de qualidade, semente certificada. Mas o que é isso? É aquela semente que o produtor, ao adquirir, ele tem a certeza de que aquela semente não está doente e não vai levar a doença para o campo. A Embrapa também desenvolveu diversas publicações e estudos, com uma linguagem acessível e de fácil aplicação para ajudar você a identificar e controlar as doenças de suas culturas de feijão. Acesse www.embrapa.br e confira.